E chegou aquela hora da gente se estar em grande estilo por aqui, porque eu já estou com eles. Virtudão, que será uma das atrações do Festival de Verão Cultura Eco. Sejam muito bem-vindos ao Jornal Cultura 1ª edição. Muito obrigada. Mais uma vez aqui com vocês. É sempre um prazer estar aqui conversando e trazendo ainda mais pagode aqui para essa edição maravilhosa. Eu estou sabendo que vocês têm trabalho novo, que já está bombando, fazendo sucesso. A gente quer conhecer um pouquinho mais desse trabalho. É o trabalho, como a gente fala, a gente fala de projetos, a gente fala de música nova, né? Então a gente tem um projeto aí que vai estar no verão de Salinas, aí semana que vem. E a gente vai ter música nova, se Deus quiser, já no segundo semestre também, chegando aí para a galera. Então dá aquela palhinha para a gente, um pouquinho do que vai rolar no verão já, para a galera poder começar a arrumar a mala já, se agitando para esse momento. Esse aqui foi nosso último, nossa última música de trabalho, Cama e Coração, com o Lucas Morato. Assim, ó. É melhor uma bagunça no meu quarto do que uma no meu peito. É melhor vai que eu coloco um sentimento e começa a dar defeito. É melhor uma bagunça no meu quarto do que uma no meu peito. É melhor vai que eu coloco um sentimento e começa a dar defeito. Deixa do jeito que tá, que tá perfeito. Deixa, deixa que eu me viro com o meu sentimento. Essa música a gente foi gravar lá em São Paulo, com o Lucas Morato, que abriu as portas aí para a gente. Uma produção incrível. E a gente está ainda trabalhando ela para o verão. Então, Virtudão é sucesso. A gente sabe que ano passado bombou no verão lá de Salinas. E tá todo mundo muito ansioso, esperando pelo que vocês vão levar esse ano para o nosso palco do festival. Então, eu quero que vocês façam aquele convite especial para a galera que vai estar lá com a gente no próximo final de semana. Dia 19, sexta-feira que vem, a gente vai estar lá na Orla do Maçarico, mandando muito samba, mandando muito pagode. Você é nosso convidado, vai ser uma noite, tarde e noite, maravilhosa. Como esteja lá com a gente, que você vai ser muito feliz. Vou ter várias outras atrações também. O Bino vai estar com a gente, vai ter Saigonara também. E vem que o verão está só começando. Programação para a família toda, viu? Pode chegar. Então, vamos encerrar o JC1 de hoje com mais virtudão daquele spoiler do que vai rolar no final de semana que vem. E clima de sextou, né? Vamos lá. Que na vida hoje tem que aproveitar Porque eu não sei se o amanhã de chegar Se me desse ao menos um sinal Um piscar de olhos, um sorriso Eu posso garantir Que o nosso caso ia ser fatal Que na vida hoje tem que aproveitar